Salve, salve, rapaziadinha, beleza? Tudo bem com vocês, galerinha? Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano, estamos aqui em casa, lavei as mobiles agora há pouco, né, Russo? Mil graus. Eu vou dizer também o negócio é o seguinte, não vai ficar mostrando nós não, porque o flash tá na cara. Então eu já fiquei muito doido com meus olhos queimando. Então é o seguinte, galerinha, a gente tá aqui pra pedir desculpa pra você, né não, Russo? Seguinte, galerinha, por que a gente tá pedindo desculpa pra vocês? Porque a gente não tá tendo tempo de gravar os vídeos e postar os vídeos. Exatamente, rapaziadinha, porque quando tem muita coisa acontecendo, a gente não consegue parar às vezes, entendeu? Vão ter épocas aí mesmo que a gente não vai conseguir mandar os vídeos todo dia, que nem a gente faz. Mas, quando a gente puder, tá mandando. Então é o seguinte, a gente tá mandando esse aqui só pra não deixar vocês sem nada. Como a gente falou, mano, tá tendo uma ocorrida essa semana aí, porque é o seguinte, vai ter um evento de antigos, domingo agora, né Russo? Isso. E a gente tá querendo levar as Mobilex, certo? E levar o tipo verde. É, pelo menos ele, mano. É, o que que aconteceu com ele? Ontem, simplesmente, começou... Parou de carregar a bateria. Então, hoje eu já desmontei o alternador. A gente lá tentou fazer uns testes, mas não foi, assim, 100% bem sucedido. A gente não tava com maquinário legal pra cá. É, não foi bem sucedido. Então, a gente resolveu montar de volta e levar pro amigo nosso, que é o que eu levei o anterior. do meu carro antes do outro, desse aqui. Então, é o seguinte, a ideia é o seguinte, amanhã eu tô indo lá pra resolução desse daí, pra ver como que ficou, né não? É isso aí. Mas é isso, só isso que ficava a falta de fazer. Por que que aconteceu isso, mano? Por quê? Nós ligamos o som, né, mano? Não, mas não é só por isso, não. Não é pelo som, na verdade. Isso aí, provavelmente, tava proveniente de acontecer mesmo, porque até então o carro foi pego com o som já com o chicote desligado. Então, algo de errado já não estava certo. Então, aí foi conectado o chicote de novo, e aí começou a apresentar falha. Então, né? Simples assim, ligando os fatos. Exatamente. Então, galerinha, é o seguinte. O fato da gente tá aqui pedindo desculpa é por causa disso, a gente não tá tendo tempo, mano, mas as mobiletezinhas estão aí, ó. Que nem o meu tipo mesmo também, lá. Joquei uma série de pecinhas dele, de roda, já troquei braço oficial, tudo bonitinho, mesmo trocando o cubo de roda, ainda não dá pra parafusar aquela roda, né? Porque aquelas rodas não são. Quem quiser entrar em contato aí, ó, tô com o jogo daquelas rodas Coquinha, o 14. Troco por rodas 14 do Fiat. Exatamente, a furação que você tem lá é 4x100, 4x100, eu preciso por 4x98, tá? Aquela rodinha Coquinha do Gol. Exatamente. Quem quiser comprar também aí, chama que eu venho das rodas e eu pego as outras pra mim depois, não tem problema. Também é jogo. Exatamente, galerinha. Então é isso. É jogo pro jogo, é jogo pro jogo de roda. Então é isso aí, galerinha. Tamo junto. Tamo junto. Curte aí, comenta, partilha. Se inscreve e ativa a notificação, é nóis. É isso aí. Tio Fanin, está aqui maravilhinda. E a Xernoba, também está aqui maravilhinho, pá. Falou, galerinha. Tamo junto, valeu. Tio Fanin, está aqui maravilhoso. Tio Fanin. Obrigado.